Orçamento Participativo 2022 Sou Beja, e tu? Inscreve-te já e faz parte do próximo Orçamento Participativo. Cada cidadão só poderá apresentar uma proposta. Se tens mais de 16 anos, as tuas ideias podem fazer a diferença. 150 mil euros de investimento, resultado da devolução dos 7,5% de IVA. O Orçamento Participativo envolve um ciclo bienal que contempla as seguintes fases. 2022, apresentação e aprovação das propostas. 2023, implementação dos projetos vencedores. A inscrição é obrigatória para a apresentação das propostas e tem como base as novas tecnologias e também através das Assembleias Participativas. Somos todos Beja. Valor máximo por projeto, 50 mil euros. A votação é realizada no portal do Orçamento Participativo.